Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem me segue nas redes sociais, viu que recebi esse triturador, né, mais conhecido como varinha aqui em Portugal. Recebi de um seguidor, né, muito querido, né, que já me segue há muitos anos, né, que foi meu irmão, o Jefferson. E vou aproveitar pra fazer um delicioso bolo de mandioca, aipim ou macaxeira. Então vamos seguir para mais essa receitinha. Vou colocar as mandiocas para triturar nesse meu triturador. Queria experimentar ele, maravilhoso, perfeito, você também pode ralar. Mas eu fui pela opção mais fácil, né, vou triturar as mandiocas. 500 gramas de mandioca. Vou adicionar meus ingredientes. A primeira parte eu adiciono dois ovos, 200 ml de leite de coco e 270 gramas de açúcar. Vou misturar até ele ficar homogêneo. Logo em seguida, venho adicionando 100 gramas de coco ralado. Esse não é adocicado, mas poderia ser adocicado, não tem problema. E depois, duas colheres bem generosas de manteiga. Vou misturar todos esses ingredientes para pegar aquela consistência. Essa massa é maravilhosa, não precisa de fermento. Vou adicionar toda essa massa que eu bati à mandioca que já está triturada, né, pessoal? Vou misturar tudo bonitinho, pessoal. Acho que fiquei uns dois minutos misturando essa massa, porque eu queria bem consistente. Maravilhoso, não vai fermento. A minha forma, eu já coloquei um papel manteiga. E é uma forma de coraçãozinho, para ela ficar linda e maravilhosa. Deixei meu forno pré-aquecendo em 180 graus. E coloquei o meu bolo de aipim, mandioca ou macaxeira, para assar durante uma hora. Uma horinha, pessoal. Olha que lindo. Maravilhoso, gostoso. Gente, olha que delícia que ficou esse bolo. Maravilhoso. Uma delícia macio. Aproveita e já faça essa receita perfeita. Maravilhoso. 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 Obrigado.